Senhor, pra te adorar, o que eu nasci, pra heraldar-te, Senhor. Senhor, pra te adorar, o que eu nasci, pra te adorar, o que eu nasci, pra heraldar-te, Senhor. Senhor, pra te adorar, o que eu nasci, pra heraldar-te, Senhor. Senhor, pra te adorar, o que eu nasci, pra heraldar-te, Senhor. Senhor, pra te adorar, o que eu nasci, pra heraldar-te, Senhor. Porque eu nasci, pra heraldar-te, Senhor. Senhor, pra te adorar, o que eu nasci, pra heraldar-te, Senhor. Senhor, 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 pra heraldar-te, Senhor. Porque eu nasci, pra exaltar a Ti, Senhor, pra te adorar. Porque eu nasci, pra exaltar a Ti, Senhor. Graças e louvores que ganham tudo no fim. Graças e louvores que ganham tudo no fim. Graças e louvores que ganham tudo no fim. Je não força. Eu creio, eu creio, eu adoro, eu espero e amo. Peço um perdão, ora eles que não creem. Não adoram, não esperam e não os dão Meu Deus, eu creio, adoro, desespero e amo Peço o perdão para aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não os dão Meu Deus, eu creio, adoro, desespero e amo Peço o perdão para aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não os dão Olha por nós, pela nossa liberação Pela nossa força para Deus Vamos orar por nós, por todos que vieram hoje Pelos que estão em casa Mas também por aqueles que não conhecem a forma Não esperam e não os dão Resumindo, a cruz carada Chega a nossa luz Não seja o dragão nosso filho Retira-te, Satanás Não nos oferece coisas antes O que ofereces é mal Peque-se o mesmo teu próprio tremendo A cruz carada Seja a nossa luz Não seja o dragão nosso filho Retira-te, Satanás Não nos ofereces coisas antes O que ofereces é mal Peque-se o mesmo teu próprio tremendo A cruz carada Não seja o dragão nosso filho Não seja o dragão nosso filho Retira-te, Satanás Não nos ofereces coisas antes O que ofereces é mal Peque-se o mesmo teu próprio tremendo Diga-se comigo Eu Diga-se o nome agora Diga-se o nome agora Diante de Jesus a tua unidade Confiante na tua graça e no teu abenço Renato-nos hoje Eu curto-me Te adoro a dor Com misericórdia Com misericórdia Com amor A alegria Com o fogo Com toda a oração Ensere-me o fim Na certeza que tua luz iluminará meus dias Tua graça jamais faltará Tua graça jamais faltará Teu amor será um pouco seguro Tua misericórdia sempre levantará E tua alegria jamais faltará Tua alegria jamais faltará Diga-se a certeza Que não está bem sozinho Crer e confio Em Jesus Cristo Nosso Senhor é salvado E a nossa Mãe Maria Santa Sem querer a força Fazer ir em frente Com o ícone de Jesus E esse lugar que Faça-se Segunda coisa Amém A palavra de Jesus Nossa Senhora Que liga o nome de nós Que liga o nome de Deus Que liga o nome da nossa família Muito obrigado Diga onde há o Senhor Muito obrigado Tudo pode ser alcançado Muito obrigado Nós te amamos Que liga o nome de Deus Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida Em seu problema Ele vai me poder Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para me virar Os seus sofrimentos Oh, Deus te trouxe a fé No princípio e ao fim Em todos os seus sofrimentos Oh, Deus te trouxe a fé O que ainda sempre é Lourdes da escureira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo O que ainda sempre é O que ainda sempre é Lourdes da escureira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Seja como o Deus Seja como o Deus Seja como o Deus O que ainda sempre é O Senhor me sinto É que eu sou toda a fé O princípio ao fim Em todos os teus docentos O louco na vida que vier Noites nas coelhas Se a cruz é dado amor Cristo Deus fará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O louco na vida que vier Noites nas coelhas Se a cruz é dado amor Cristo Deus fará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Olha lá, Jesus, Deus está aqui neste momento Deus está aqui neste momento Sua presença é real Sua presença é real em meio de um ser E o pai de uma pessoa é real em meio de um sólido Se queres ver sua vida Se queres ver sua vida Eu vou ter mãos Vai com Deus Vem para ajudar você Oh, 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 eu te trouxe aqui Para aliviar o meu sofrimento Oh, 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 eu te trouxe aqui Para aliviar o meu sofrimento Oh, 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 eu te trouxe aqui Oh, 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 eu te trouxe aqui Noites das coelhas Certo, tu és nada, amor Antes que o beijar contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrinho O povo ainda se vier O povo ainda se vier Onde o Senhor se traz coelhas E a cruz é nada, amor Cristo te deixará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Amém. 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 Há nunca te amado ao lado. Há nunca de uma graça. Há nunca deixado você de lado de você. E a chuva é sempre a graça. Eu te peço essa noite, Senhor, a graça. Está sempre perto de ti, Senhor. Porque você sempre está perto de nós. Senhor, você será 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 de nós. Senhor, eu sei que tu me esconda. 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 Não há Deus maior. Há dois meses atrás, minha filha teve uma bebê prematura. A mesma passou um mês e quinze dias na UTI da Santa Casa. Desde então passei a frequentar a adoração toda segunda-feira, pedindo oração pela minha netinha na vitória. Semana passada, quando eu me desesperava, minha filha e minha neta receberam a alma e já estão em casa conosco. E em breve, ela estará aqui para poder vir a sua primeira adoração. Graça alcançada é graça a Deus de mim. No dia 6 de outubro, às três horas da tarde, Em que Maria Oliveira Aracão, de quatro anos, caiu e se machucou. O olho deixou duas nações internas, Senhor. Amanhã, minha irmã Tereza, fritas, suplicar a professão da vista da igreja, a Nossa Senhora, com o propósito de divulgar graça aqui na adoração. Dia 13 de outubro, ao reformar o médico para a transmissão, este atestou que o olho da igreja estava sarado e curado, e a Jesus havia um sarado e nem cicatriz havia ficado. Graça alcançada é graça a Deus de Deus de mim. Olá, igreja, meu nome é você crente. Eu tenho um sofrinho que se chama Mateus. Vou me escutar um grande milagre que Deus fez na vida dele. Mateus nasceu no dia 23 de agosto de 2015, com uma brilhinha no perecero e teve que usar a batida de Jesus. Mas isso foi um fichinho para Mateus, pois depois de alguns dias, seu pezinho voltou ao normal. Quando Mateus completou dois meses de vida, levamos ele em uma consulta de pericultura com uma enfermeira, e ela nos encaminhou para a diágua, pois ela achou que a cabeça dele estava crescendo muito rápido. Na consulta com o pediatra, bem sobrinho, se o Mateus tinha uma doença chamada hidrocefalia, que é um líquido do cérebro que aumentava o volume e faz com que a criança cresça, a cabelo crânio cresça. Mateus bateu uma normografia onde foi confirmada a doença e o médico nos informou que ele teria que passar por uma cirurgia e na cirurgia se era implantada uma válvula no cérebro. A válvula teria a função de treinar o líquido da cabeça até que ele repetia, onde sairia através da urina ou das fezes. Mas não foi tão fácil assim. Foram aparecendo vários problemas, pois seu intestino rejeitava a cálula e o médico disse que ele ia ser dependente da mácula. Nossa família estava todos desesperados, pois não aguentávamos mais ver aquela criança com poucos meses de vida, sofrendo tanto, pois foram três cirurgias na cabeça e em meio de um ano. Minha irmã estava em estado de choque, e olhava para ela e lhe dava um aperto no peito, pois era seu primeiro filho, e ela sonhava em ser irmã. Na última tentativa, o médico chamou minha irmã e disse que não iria mais mexer no intestino, pois o mesmo estava debilitado, comprometido, que ele tentaria atravá-la na veia do coração, e que essa era a última tentativa. Família e amigos fizeram um convite de oração para intercedermos, pedimos a Deus a saúde de Mateus. E um dia antes da cirurgia, Mateus apresentou um quarto de febre muito alto, e o médico susciteu a cirurgia e pediu alguns exames para saber contigo na pele. E você que não era, não ia nem acreditar, Mateus pôr para ele, uma bactéria muito forte, chamaram-me de gente, e ficamos arrasados, sem chão, o que era ruim e ficou ainda pior. Governaram-me para o isolamento, onde começou um tratamento de 20 dias, de cortes antibióticos, muito sincero que era o fim, que ele não iria resistir. O médico disse que talvez ele não fosse mais operado. Foi então que dobrei meus joelhos e meus pés, de Nossa Senhora de Fátima, e fiz uma comércia, e que tinha ela, que intercedesse a Deus a saúde, e a cura de meu Sobrio, que eu assisti ele durante o ano, todas as vistas, no dia 13 de cada mês, e diz assim, antes de tudo em que ele tem os parcerias, passaram-se os 21 dias, para a nossa surpresa, para a nossa surpresa, igreja, Mateus se recuperou muito bem, foram feitos novos exames, onde foram constatados a cura, e um médico, de qualquer opção, resolveu adiar a cirurgia do coração, para depois de dois meses, e deu alta para o meu Sobrio. Mateus foi para casa, sem fazer a cirurgia do coração, e sem a pálpebra. Depois de três meses, me mandou todo o hospital com Mateus, bateu novamente na fotografia, e para a surpresa de todos, o milagre ia acontecer, a fotografia deu normal, durante os dois meses, que ele passou em casa, o livro não mudou, e hoje, está fazendo um ano, que meu sobrinho está, sem a pálpebra, e cheio de saúde, quem planta fé, corre em lápis. Graças a Deus! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Sábado, às 19 horas, eu e o meu esforço, estávamos aqui na festa de Nossa Senhora. Naquele momento, toda a comunidade vivia, momentos de terror, por três rapazes, estavam passando o imenso da pastal, roubando todos os comensos da unidade, da Cacinha de Guia, E de arma em punho, meu filho, assim como outras crianças, viveu esse momento de terror, assim como todos os seus familiares. Mas Deus e nossa senhora, cobriam o seu manto e nada de graça aconteceu. E minha mania, somos todos adoradores, estamos aqui para agradecer a graça alcançada. Graça alcançada é graça. Deus e Deus e Deus, vamos ficar de fé. E nos últimos textos, vamos sentar a Jesus, honra a mão de Deus. Toma Deus e 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 Deus. O sol e a cheia do Deus, tudo e o amor, 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 tudo e o amor. O sol e a cheia do Deus, tudo e o amor, 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 tudo e o amor Amém. 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 E nos momentos mais difíceis em que a vida te exija que você tenha um comportamento de cristão que você não tenha medo de ser. Que você lembre que você é o filho de Deus. Que você é cristão. Porque muitas vezes a gente esquece que Deus está dentro de nós. e as nossas atitudes são inteiramente incoerentes de um adorador de pessoas da vida. Então quero ser um rico ouvido e te levar comigo aonde você for levar com você esse Deus que há. Passamos o nosso cano enquanto o nosso Senhor será um poder. Agradeço por você estar aqui pela presença de Deus e por sua vida. O que ele tem que amistar pela própria questão divina sobre a sua casa, sobre o caminho, sobre o seu. Senhor, nos livra de todo o mal. Nos livra de todo o bem. O pecado ocultado. Nos livra da vida. Deus te br YES! Deus te White, Deus te abaz, Jesus te abaz, Deus me extraí, ande por tudo o bem. Amém. 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 Eu vou te pedir os dois dois prates que estão aqui, que eu quero trazer pra vocês. Eu vou fazer um convite para quem está em casa Para quem está nos acompanhando Que mora aqui no perto Tá bom? No 3, eu vou dizer a adoração toda segunda-feira E você diz vim pra você também, beleza? Vamos lá? A adoração toda segunda-feira Vim pra você também Vamos aplaudir a gente aí em casa Vim pra você pra Deus Bendito seja Deus E vai entrar, hein, gente? Bom dia, deixa eu fazer essa oportunidade aqui 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 Bom dia, hoje eu fiz três vídeos diferentes, entendeu? E a cada segunda-feira a gente está observando Que tem mais gente acessando o nosso site Não só aqui na cidade, mas em todo o estado do Ceará Porque eu vou dizer em todo o Brasil E nesses vídeos que são muito diferentes Eu estava observando a contabilidade Em cada vídeo eu atingi quase 3 mil internautas É equivalente a mais de 6 mil pessoas que visualizaram E é quase que um vídeo alcançou 9 mil pessoas Então eu vou dizer em quase 3 mil pessoas A gente teve aqui no site o Sobralense 12 mil acessos 12 mil visualizações Um destaque aqui para a Sueli que está aí na Suíça É Ridgeias E aí Então eu sou de muita coisa na rede social Então eu sou de muita coisa nas redes sociais E não é difícil Então assim, eu gonna conheço muito Só pra fazer a mídia E eu sou da Boa getse Porque eles estão aqui 15 mil Eles sabem disso Eles quiseram estar aqui E a gente fica muito feliz Porque juntos estamos evangelizando Por que não fizer o mundo, né? Através da obra de motor e adorar Vamos lá, vamos se ligar a mão do outro Para fazer a nossa noite final Que me lembrar a vocês Quarto de novembro Na Praça da Sé Uma grande noite Com missa, adoração, show, somenagem